Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Fé de Vasconcelos, graças a Deus por mais um dia de vida, terça-feira, segundo dia de mais uma semana que Deus nos concede. Vamos rapidamente pensar na natureza humana. A natureza humana é marcada por brutalidade, ela é marcada por uma necessidade intrínseca, ela é inerente ao homem, de mostrar-se superior ao outro, de querer pisar no outro, vencer o outro. Em tempos de neoliberalismo, que de alguma forma contaminou o pentecostalismo, e o neopentecostalismo tem essa marca de vencer o outro, de suplantar o outro, olha como eu sou vencedor, olha como eu sou bom, olha como eu sou mais inteligente. Não é nenhuma crítica, meus irmãos, eu acho que cada um vive a vida que quiser viver, eu acho que cada um defende aquilo que quer defender, dentro daquilo que entende por ser o seu meio de vida, sua crença. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com o cristianismo, mas cada um vive como quiser. Biblicamente falando, o homem deveria, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que se converte, ele tem a sua natureza transformada. Então essa competitividade, esse desejo de querer ser mais do que o outro, deveria deixar de existir. Por isso em Mateus está escrito, bem-aventurados os mansos, porque ele darão a terra. É óbvio que Jesus está usando uma linguagem judaica. judaica. Tem hebraísmo aí? Não sei. Mas que terra que ele está falando? Ele está falando da Nova Jerusalém. Ele está falando da Jerusalém celestial. Então só entrarão no céu, no lugar onde Deus está, lá na habitação de Deus, lá na Nova Jerusalém, aqueles que têm ou tiveram ou virão a ter a sua natureza transformada. Essa coisa de ser mais do que o outro, não cola. Vou contar uma experiência muito interessante. Desagradável, triste, melancólica, mas muito interessante. Durante muito tempo fui pastor da nossa igreja sede, aqui na região leste, em Guaianazes. Acho que por 15 anos. E por alguns, acho que 3 ou 4 anos consecutivos, nós fazíamos a virada do ano, o Réveillon na igreja. Então começávamos o nosso culto entre 9 e 10 horas da noite, íamos até a meia-noite, terminávamos meia-noite, meia-noite e 10, e íamos celebrar. E ficávamos até 3, 4 da manhã, fazendo a nossa festa, a nossa confraternização de Ano Novo. E numa dessas ocasiões teve um evento engraçado, para não dizer triste. Esteve entre nós um pastor cantor. Ele louvou a Deus com muita graça, demonstrando bastante piedade no momento de louvar a Deus. Quando acabou, e fomos todos para a parte da alimentação do nosso corpo, que estavam todos com fome, e a mesa, graças a Deus, era uma mesa farta, então tinha uma fila, todo mundo com um pratinho na mão, e com nenhuma fila. Aí ele falou assim para mim, onde fica a fila dos pastores? Bem assim mesmo, com impostação de voz. E por acaso, eu estava na fila, ele estava atrás de mim. E eu era o pastor, na ocasião, eu estava pastor local, eu era o pastor da igreja sede. Estava na fila, atrás de muitos outros irmãos. Eu olhei para ele e falei, irmão, aqui não tem fila de pastor, aqui tem fila de crentes, todo mundo usa, todo mundo usa o mesmo banheiro, todo mundo come no mesmo prato, não tem, no sentido de não ter diferenciação. Ele ficou olhando para mim assim, como se nada entendesse. Entendendo o que eu quero dizer, manso significa natureza transformada, nós não somos melhores uns do que os outros. Lá no céu, mesmo eu sendo pastor, eu não serei recebido como pastor, eu serei recebido como crente. Lá no céu, não tem uma cadeira dourada para mim. Embora fala baixo, que tem gente que acha que tem. Não, é o seguinte, lá no céu, todos nós seremos recebidos como crentes, salvos em Jesus Cristo. Deixemos a brutalidade, deixemos a competitividade. e que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse restante de semana na sua presença, com a pessoa bendita do Espírito de Deus, nos guiando, em nome de Jesus. Paz a todos.